Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pledianos e nosso programa semanal, o programa Mitologar programa esse que nós estamos falando sobre mitologia, discutindo sobre mitologias seus significados hoje na modernidade nós vamos falar hoje sobre a mitologia romana a mitologia romana deve ser resolvida num único programa porque nós temos que entender o seguinte a mitologia romana basicamente ela é uma mescla dos territórios aos quais os romanos foram conquistando ao longo da expansão e isso vai se mesclando com as suas divindades nós temos muito assim muito claro é a absorção da mitologia grega através dos romanos isso vai acontecer também com os egípcios, estruscos e entre outros povos mas vai destacar muito essa questão dos deuses gregos tanto que, como eu falei, eu vou acabar fazendo em um único programa porque nós já discordamos, discorremos sobre a mitologia grega falamos de cada deus então não há sentido de eu falar de cada deus romano se o seu correlato, se o seu singularidade, se o seu sinônimo está é derivado da mitologia grega mas, como tudo, nós temos que entender algumas coisinhas a mitologia romana é dividida em dois períodos o período antigo, de teor mais ritualístico e mitológico e o mito tardio, que é o mais literário e dentro desses ainda estão divididos dois grupos os indigetes, que estão os deuses originários da própria terra romana e os de novensaides que são aqueles de origem estrangeira no caso, como eu falei, da mitologia grega os deuses romanos eram imortais assim como todos os deuses tem características, personalidades muito humanas e tem uma diferença entre outros deuses que os deuses romanos não se misturam não intervêm no mundo humano não descem ao mundo humano e aí nós temos os deuses nós temos o Saturno Saturno seria o correlato do deus crono grego que é o deus do tempo Júpiter seria Zeus, o pai e rei dos deuses Juno seria a era, a mãe e rainha dos deuses Marte seria o deus da guerra Ares o deus da guerra violenta vai dizer que é pai de Rômulo que é do povo romano deus das colheitas e da guerra vai dando uma ideia mais ou menos da origem de Roma Vênus seria Afrodite, a deus do amor e da beleza Vulcano seria o Hefesto o deus que fez as armas dos deuses o ferreiro dos deuses Cupido seria Eros o deus do amor, da paixão nós temos Diana que seria Artemis a irmã de Apolo, a deusa da caça, da lua e da castidade nós temos Apolo grego, romano que também é o Apolo grego o mesmo nome que é o deus da música, da poesia de adivinhação, dos oráculos e do sol Baco que em grego quer dizer Dionísio que é o deus da festa, dos vinhos, dos excessos dos vícios, dos delírios míticos nós temos o Fauno que seria o seu correlato grego Pan que é o deus da fertilidade dos campos da fecundidade dos animais nós temos Mercuro que o seu correlato seria Hermes deus do mensageiro, do comércio das estradas e da eloquência Flora seria Clóris, a deusa e esposa de Zéfiro deusa das flores, de tudo o que floresce Minerva que seria a Atena para os gregos da arte, da sabedoria e da guerra armada da guerra planejada também protetora do comércio e da indústria temos Ceres que seria Deméter para os gregos a deusa da fruta, da agricultura aquela que faz a vida florescer que é Neto, que planta, nasce, cresce nós temos Netuno que seria o deus dos mares o Poseidon e das tempestades e por fim Plutão que seria Hades senhor absoluto do mundo dos mortos ou o mundo inferior ainda temos algumas divindades romanas que elas são subdivididas nós temos Ninfas que são as divindades da natureza belas donzelas seminuas que habitam lagos, bosques florestas e montanhas nós temos as Bacantes chamadas de Némades na mitologia grega as Bacantes eram uma espécie de Ninfas que adoravam o deus Baco ou o Dionísio e que estavam juntos nos seus rituais que mostravam de maneira selvagem e libidinosa Fauno originário do deus Fauno os Faunos eram entidades místicas dos bosques e dos trabalhos rurais eles possuíam patas, chifre pelo de bode o corpo metade humana e metade bode sempre estavam perseguindo Ninfas na mitologia grega são os Sátiros então nós temos que entender nessa primeira parte que essa absorção dos outros deuses é uma maneira que os romanos encontraram de tentar como que eu vou dizer eu não vou falar que é socializar o Império Romano mas de dar a pessoas que foram subjugados pelo Império Romano uma sensação de liberdade de cultura mediante é claro seguir as regras para que a paz a paz com X romana vigorar sobre o Império então você absorve a cultura as tradições e impõe as leis os costumes a a a régia romana sobre os povos uma forma de tentar manter a paz e o equilíbrio e nessa ideia que nós vamos mergulhar dentro dessa sociedade romana que vem pautado na hierarquia e estratificação social nós temos que entender que essa sociedade romana é altamente hierárquica com uma clara distinção dentre as classes sociais como patrícios que são os nobres os prebreus cidadão comum os escravos e a mitologia muitas vezes reflete essa estratificação como Deus ocupando as posições de poder e os mortais frequentemente buscando se ascender socialmente coisa que não mudou na sociedade moderna papel da família e da pátria a família e o estado desempenhavam papéis fundamentais na sociedade romana na mitologia vemos a importância atribuída aos laços familiares e a lealdade à pátria com muitas histórias centradas em torno de temas de patriotismo dever filial fidelidade aos deuses e ao lar por que? nós temos que entender uma coisa muito clara quando nós falamos de pátria quando nós falamos de pátria no sentido romano nós estamos falando de império o império romano olha o cidadão que veio participar né Horus falou de mitologia o Deus vivo apareceu né Horus o que nós temos que entender é o seguinte como o império romano ele foi absorvendo muitos povos ele cresceu muito rápido podemos dizer que a Europa mais da metade da África e uma parte do extremo oriente é romanizado parte das ilhas britânicas foi romanizada então nós temos que entender que é um império extremamente largo difícil de ser controlado por causa da extensão territorial como que se controla como que se dirige como que se governa sobre a mão forte qual é a mão forte romana é a guerra é os soldados é a pressão portanto quando nós falamos de família e pátria que elas estão de mãos dadas no sentido do que o cidadão romano eles tinham que produzir soldados para a garantia da estabilidade do império romano porque o império romano ele invadiu conquistou destronou matou povos reis e anexou territórios se tornando o grande império romano lembre-se que o império romano durou 900 anos quase um milênio foram quase um milênio de dominação absoluta do império romano sobre os povos vencidos como que se deu isso? na base de soldados por isso que nós temos muitos filmes quem estuda quem gosta de filmes de história nós passamos agora pela paixão de Cristo na semana santa deve ter assistido o filme que mostra os soldados romanos a força romana o poder do império romano sobre as cidades dos povos conquistados era forte era pesado porque eu tinha que manter a ordem só a ordem importa e a ordem o que? a pátria a pátria romana ao império romano ao imperador ao deus César então nós temos que entender que este casamento de família e pátria está entemente ligado na única questão de que os cidadãos romanos devem gerar filhos homens para serem soldados de Roma aqueles que vão proteger o legado romano imperativos de gênero a sociedade romana era patriarcal com papéis de gênero claramente definidos na mitologia romana esses papéis são frequentemente refletidos em histórias que destacam as virtudes e expectativas associadas a homens e mulheres como coragem força para os homens modéstia e obediência para as mulheres nós temos que entender que numa sociedade onde eu acabei de falar o império a força militar é a ordem é a voz é o ser existido no império romano é óbvio que o homem o ser masculino ele vai ter vai ter em suas mãos o poder do patriarcalismo sobre a sua vida sobre a sociedade sobre o modo de ser ver enxergar sociedade e a mulher sempre vai ser o coadjuvante aquela que vai estar né assessorando de lado segundo plano a não ser no quesito de procriação obrigação das mulheres romanas de procriar tanto que nós temos né eu costumo falar eu não gosto de falar muito muito disso porque parece que nós saímos e não saímos da romanização né mas os imperadores eles praticamente eles promoviam grandes orgias durante seus reinados e essas orgias eram pautadas em gerar soldados para Roma e essas orgias elas também serviam de negociatas aprovações de leis acordos concordatas apoio a esse ou aquele imperador ou esse ou aquele grupo político eram tudo feito negociado dentro dos prostíbulos dentro das orgias para vocês entenderem como que esse patriarcalismo romano ele era contundente né imperialismo é religião e culto a religião desempenhava um papel central na vida cotidiana dos romanos uma parte importante de sua prática religiosa os romanos realizavam rituais e festivais em honra a deuses buscando sua proteção e favores esse culto os rituais refletiam e reforçavam as crenças e valores da sociedade romana imperialismo e conquista a expansão do império romano e a conquista de novos territórios influenciaram a mitologia romana com histórias frequentes glorificando heróis militares deidificando líderes políticos a mitologia muitas vezes retratava os romanos como um povo destinado à grandeza e à conquista o que será né gente conflitos étnicos e culturais o império romano era multicultural e multiétnico o imenso de um país não tinha como você manter a eugenia romana é claro que vai ser multicultural como é o nosso Brasil a sociedade brasileira é uma cosmopolização se for traduzir isso o império romano era um imenso uma cosmopolização onde havia de tudo de todos todos os tipos gostos pensamentos e atitudes de vida pensáveis e imagináveis é lá é aqui hoje a justiça e a ordem social a mitologia romana frequentemente enfatiza a importância da ordem social e da justiça com histórico destaca a punição para transgressões e a recompensa para virtude isso reflete a preocupação dos romanos com a manutenção da estabilidade e da coesão social ora se nós vivemos sobre uma égide sobre um império em que o imperador o sistema imperial está sendo mantido sobre a pressão militar sobre morte só para vocês pensarem um pouquinho nós vemos a paixão de Cristo como falei e acabei de falar olha a punição que foi dada a Jesus Cristo quem assistiu o filme do Mel Gibson você vê a força da brutalidade dos castigos que os romanos imprimiam aos revoltosos aos dissidentes aos descontentes aos revoltosos aos rebelados por que? como eu falei olha o tamanho do império como que eu vou administrar um império na base do paz e amor não é chicote mesmo é chicote é cruz é fogueira é decapitação é opressão a opressão causa medo e o medo causa prudência portanto nós temos que entender que diante dessa situação desta linha de pensamento dentro desse modo de vivência do império romano é óbvio que a coesão social a estabilidade essa questão de punir transgressões e recompensar as virtudes e essa importância de enfatizar os heróis principalmente os heróis e dar a eles o floreio da divindade heróis militares frequentemente ele tem um cunho muito mais prático que é manter todo mundo debaixo todo mundo bonitinho certinho bonitinho debaixo do chicote romano não me causou problema você pode beber a vida do jeito que você quiser pagando os impostos que é obrigado a pagar gerando riqueza por império você pode fazer o que você quiser só não seja subversivo porque o peso da mão punitiva romana ela é austera ela não vai perdoar o império romano não perdoa psicologicamente falando sobre isso nós vamos entender que existem algumas coisas por exemplo complexidade dos deuses como os deuses romanos são frequentemente retratados com características humanas como ciúme amor raiva vingança igual ao dos gregos isso reflete a tendência humana de projetar suas próprias emoções e conflitos nos deuses é uma capacidade que parece que até hoje nós temos esse escape por exemplo uma coisa que eu sempre fui contra dentro dessa eugenia do mundo cristão do mal do mal palpável do mal personificado o mal nominável e que qualquer coisa que você faça foi essa entidade que te fez que te forçou você a cometer a maldade essa ideia de que uma força maior age sobre o meu pensamento as minhas vontades gera um fator muito perigoso que é a isenção da culpa porque a isenção da culpa porque eu jogo isso na mão de alguém que é etéreo o que é etéreo vou falar o satanás o diabo ele existe dentro da crença católica cristã ou cristã ou judaica ele existe ele existe mas eu não vejo eu não pego eu não ouço eu não vejo eu não toco ele não tem cor não tem olhos não tem boca porque eu não vejo misticamente falando é um espírito então o que acontece a partir do momento que eu dou a essa entidade o poder de que tudo que eu faço eu faço porque ele mandou eu estou tirando a minha parcela de culpa lembre-se o mal pode existir pode existir e existe o mal personificado sim está lá na bíblia certo mas entretanto todavia existe uma coisa que se chama o meu livre-arbítrio eu escolho fazer as coisas eu escolho o bem ou eu escolho o mal sou eu em última instância sou eu mesmo que caia nessa retórica de que algo maligno superior a mim faça-se com que eu escorregue escorregue no tomate com os outros escorregue na casca de banana mas quem não olhou para o chão e não ouviu a casca de banana fui eu fui eu que botei para ver paguei para ver então o que acontece essa ideia torna muito complexo a higiene dos deuses romanos e que ainda permanece na sociedade tem muitas signaturas cristãs que jogam a culpa completamente numa entidade demoníaca e tentam se eximir disso isso isso é malcratismo gente isso é malcratismo declarado porque em última instância a minha vontade vale existe o mal existe existe a influência existe mas quem dá a palavra final sou eu e é justamente essa questão da complexidade dos deuses com relação a o estudo do povo romano e que querendo ou não estar presente numa sociedade deuses com paixões ciúmes amor raiva vingança que são coisas nossas e através dessas coisas nós fazemos atrocidades eu vou apregoar isso a uma divindade uma divindade também faz eu também faço porque se uma divindade pode fazer por que eu não faço por que eu não posso fazer então vem a ideia na contramão do que ser um divino do que ser um ser humano o divino é para ser copiado dentro da mentalidade cristã o ser divino é para ser copiado ele é o reflexo daquilo que nós devemos ser logo nós nos deparamos com uma sociedade que vez por outra entende o divino de uma forma mas entende o não divino de outra forma e nós estamos entre o divino e o não divino tentando equilibrar essa gangorra tentando equilibrar isso como se fosse uma balança onde ora você prende para o bem ora você prende para o mal porque a maldade e a bondade está dentro de nós quando que na verdade o justo o necessário o ideal é que a bondade ela se acenda e a maldade desapareça o reflexo da bondade tem que ser maior isso é a palavra de ordem em qualquer sociedade em qualquer sociedade do mundo que existe que já existiu e que irá existir nós temos que ser melhor todos os dias hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje essa palavra acho que bate eu tenho batido nessa tecla por causa das mitologias direto com vocês isso é ascendência para a luz para o que é bom para o que é o divino a cópia do divino a cópia do ser especial portanto essa ideia de que a maldade personificada ela pode vez por outras gerenciar ações e que eu vou tentar me eximir dela é uma ambiguidade que está caindo por terra maldade é maldade bondade é maldade e nós vamos responder por elas judicialmente em pé de igualdade afinal de contas é uma sociedade que nós vivemos não vivemos no império romano dualidade muitos deuses romanos tem aspectos duplos ou ambíguos representando tanto aspectos positivos quanto negativos jano o deus das portas que representa o início e o fim frequentemente é tratado com duas faces olhando direções opostas o começo e o fim só que entre o começo e o fim existe um trajeto e esse trajeto é o que vai determinar o fim ou não de alguma coisa então quando nós falamos de princípio e fim essa dualidade como exemplo o percorrer do início até o fim o que nós fazemos nesse caminho o que nós escolhemos o que nós pensamos o que nós sentimos o que nós escolhemos vai determinar não existe uma pré-determinação ela é determinada ao longo do processo nós escolhemos nós recebemos as consequências das escolhas sejam boas ou más heroísmo e virtude as histórias dos heróis romanos como Enéas Rômulo muitas vezes destacam qualidades como coragem lealdade honra e determinação essas virtudes eram altamente valorizadas na sociedade romana e refletiam ideais culturais é óbvio coragem lealdade honra determinação para ser um bom soldado eu tenho que ter coragem eu tenho que ser leal ao império leal ao imperador eu tenho que ter honra porque eu sou o império romano eu tenho determinação as ordens de Roma são absolutas só para vocês entenderem como que funciona a mente de um romano não ele não é que fala não há dúvidas não vai né a pessoa não não oscila porque ele é treinado desde a sua infância a ter aspectos romanos né dentro dessa questão do heroísmo e virtudes né coragem lealdade honra e determinação são qualidades de um soldado logo qualidades de um imperador ou dos imperadores fatalismo e destino a crença no destino e no fado desempenha um papel importante na mitologia romana os romanos frequentemente atribuíam eventos à vontade dos deuses não há um destino predeterminado o que reflete uma aceitação da falta de controle sobre certos aspectos da vida quando nós não temos conhecimento total das coisas quando nos falta visão clara do caminho a ser seguido das coisas a ser percorridas das escolhas a serem feitas nós entregamos resultados ao acaso ou destino muitas pessoas que acreditam em esoterismo buscam muitas coisas esotéricas porque o esoterismo faz alusão ao predestinamento ao destino só que o destino é construído todos os dias essa predestinação ela é construída todos os dias são as escolhas que eu faço todos os dias à luz de uma consciência ou a falta ou a falta dela que vai determinar as ações subsequentes das nossas vidas então não existe nada pré-determinado a única coisa que é pré-determinada na nossa vida é que um dia nós vamos morrer e eu costumo dizer para as pessoas se existem duas coisas que é pré-determinada que é predestinada é o dia que você nasceu eu nasci no dia 13 de maio e um dia eu vou descer da sepultura eu não vou ser eterno eu não vou ser vampiro vampiro não existe eu não vou ser um vampiro eu não vou ser um imortal um dia eu vou descer a sepultura então a única coisa que é destinada predestinada que é certa é que todos nós vamos descer a sepultura mas o processo de como isso vai acontecer nós não sabemos não sei o dia não sei a hora não sei o mês não sei o ano não sei nem em que circunstâncias isso vai acontecer porque tudo isso é resultado das escolhas que eu faço no caminhar da minha vida dualidade e o amor o amor na mitologia romana muitas vezes é retratado como uma força poderosa que pode ser tanto benéfica quanto destrutiva por exemplo uma história de Vênus e Marte mostra como o amor pode levar a paixões intensas mas também consequências desastrosas na verdade na verdade nós temos que entender que quando ele fala sobre essa questão da duidade do amor é a forma como que o império utiliza dessa força a seu favor se o amor as paixões que são inflamadas elas ajudam ao florescimento do império ela é boa agora se ela traz problemas para o império ela é ruim então o que acontece essa ideia de dualidade do amor reflete hoje desta maneira o que é bom no amor quase sempre que nós falamos que o amor é bom ele está carregado de uma dualidade particularista o que é bom para mim não o que é bom para o casal ou mais que hoje temos vários tipos de relacionamentos mas vamos ficar em dois em duas pessoas mas o que é bom para o casal não importa se esse casal é homem ou mulher se são duas mulheres se são dois homens é o casal não é o que é bom para uma pessoa aí entra na dualidade do amor porque o que é bom para mim não é bom para o outro se não é bom para o outro vai estar choque vão se degladiar vão entrar em choque por quê? porque são são vontades diferentes e que vez por outras alguém vai ter que ceder uma hora para um uma hora para outra se foram pessoas de consciência de relacionamento humano vai saber quando dizer sim quando dizer não e quando dizer talvez e não ser a mão dura de estatorial que tem que fazer o que eu quero o que eu mando o que eu gosto da forma que eu quero isso é patriarcalismo bruto cego surdo que graças a Deus está sendo desvastado na sociedade isso está acabando porque o patriarcalismo fez muita maldade na sociedade humana portanto essa dualidade do amor está muito focada nisso como que eu vejo relacionamento amoroso na visão de casal não na visão unitária de uma pessoa né logo remete a conflitos familiares muitas histórias na mitologia romana envolvem conflitos entre membros da família como irmãos rivais pais e filhos em desacordo isso reflete a complexidade das relações familiares da sociedade romana e na experiência humana em geral lembrando que quando nós falamos dessas coisas muitas das vezes reflete a vida política como a polis romana a política da vida romana era totalmente intrínseca da sociedade o ser político e o ser humano eram uma coisa só então o que acontece os revésios do mundo político do governo romano fazia influência na sociedade por exemplo o pai era de uma linha política que estava querendo se ascender ao poder colocar o seu imperador lá o filho já de outra linha política onde o imperador já está presente e vai fazer de tudo que for possível para se manter no poder então há choques e isso no império romano é tão forte por quê? porque os poderes imperiais de governança são os poderes financeiros o imperador que defende uma linha política ele está defendendo também a economia a riqueza daquele povo todo que representa aquela linha política na contramão daquele que é a oposição e cá entre nós mudou isso olha o Brasil não só o Brasil olha o mundo como que está é reflexo o mundo é herança romana então isso também é herança romana e isso reflete na família e a questão de poder brigas quer ver uma coisa tirando da esfera política de Brasil de mundo de governabilidade política para uma política de família pais que estão em briga com os filhos por causa da riqueza da família pais que estão brigando com os filhos que querem que os filhos traçem um caminho X e os filhos querem outro tipo de caminho para a vida deles heranças por exemplo briga eterna briga de heranças quando a pessoa morre é um inferno então vocês começam a entender que não mudou ela apenas vai mudando de cor de caráter mas os conflitos continuam moralidade e justiça as histórias das mistologias frequentemente exploram questões de moralidade e justiça incluindo temas como punição para transgressores recompensa para boas ações e a importância da honra e da integridade já falei o império ele sobrevive sob a ordem e a ordem ela tem que estar calcada em moralidade e justiça para sobre existir no nosso mundo moderno moralidade e justiça foi convertida numa coisa chamada constituição constituição ou dentro da linguagem mais mais popular uma sociedade o ser e vir a capacidade de debater democracia na verdade é a democracia do mundo moderno e sem ela não existe sociedade sem ela não existe o ir e vir sem ela não existe condições de habitar e existir como ser humano por isso que democracia é a pérola mais rara de uma sociedade mais bela e a mais frágil transcendência e imortalidade a busca pela imortalidade e pela transcendência é um tema recorrente na mitologia romana com muitos personagens procurando escapar da mortalidade ou alcançar algum lugar entre os deuses ora essa parte ela reflete muito na nossa vida da questão do ser humano como um ideal que ainda pensa em se imortalizar e o que se imortaliza os imperadores romanos queriam viver eternamente buscavam-se a todo e qualquer custo uma forma de se perpetuar no poder como o César teve o primeiro César mas o que vem depois o César é o título de imperador então o que acontece esse César esse ser César traz a alusão da imortalidade tanto que morria imperador assim a rodo se vocês quisessem aprofundar um pouquinho sobre a história de Roma vocês vão ver que Roma acordava amanhecia com um imperador e anoitecia com outro o imperador perdia a cabeça fácil ali por quê? porque as questões políticas de interesses políticos e de riquezas era o fraco do império porque os interesses moviam povos moviam paixões moviam exércitos a todo e qualquer momento de Roma então essa ideia de uma pessoa que se acende ao trono como imperador é bom porque ele chegou ao ápice da sua excelência é ruim até quando aquela pessoa vai ficar ali como imperador ainda mais sabendo na história se ele tem consciência do que é ser imperador que ele olha para trás e vê quantos que vieram antes dele e que aconteceu com eles enquanto imperadores essa ideia esse pensamento de se perpetuar no poder como imperador é uma tônica é uma tônica tanto que não é inédito traições não é inédito qualquer tipo de ação traíra como se não dizer né diante de um poder constituído ainda mais esse poder constituído ele foi construído através da força militar e não do direito de governança porque tem diferenças no império romano tem alguns imperadores se tornaram imperadores por direitos políticos outros se tornaram imperadores por direitos militares chegou invadiu destronou acabou mata tudo sou imperador acabou mata tudo sou imperador acabou quem é que vai se levantar contra mim eu tenho exército você tem quem então essa ideia de se tentar de imortalidade ela vai refletindo na memória no ser existido o povo romano dos seus imperadores e da própria população porque pensa-se que o império romano era um império que iria durar para sempre por isso que o nome Roma cidade eterna ela não é um título da modernidade ele é um título remetente a sua época de império porque todos aqueles que viviam em Roma passando imperador por imperador acreditavam que imagina 300 anos 400 anos 500 anos 600 anos 700 anos o império continua de pé ele está eterno esse império nunca vai cair Roma é eterna só que o eterno acaba nós vamos ver que o próprio império romano que criou os seus alicerces pautado na cidade eterna na eternidade do império vai causar a sua própria ruína e vai deixar de existir como império e aí entramos no que nós chamamos da medievalização do mundo onde começam a surgir os impérios os países imperiais e até chegar ao mundo contemporâneo mas isso é uma outra história o fato é que temos que entender que essa ideia de eternidade romana ela perpassa por todas as características de uma vida da mesma forma nossa nós não queremos ser eternos nós não lutamos para ser eternos quem quer morrer ninguém quer morrer nós fazemos cirurgia plástica mas estica aqui estica aqui estica lá bota botox pinta cabelo passa eu falo que a pessoa não passa maquiagem ela reboca cara embolsa cara porque a pessoa está tão esticada dura que ela não consegue nem rir de tanto maquiagem que tem mas tudo isso é a busca para tentar se eternizar e a forma de se eternizar é a busca da eterna juventude juventude e eternidade ela anda de mãos dadas a sociedade está explicitamente isso ligado a juventude a imortalidade e aí o que acontece nós lutamos todos os dias para ganharmos mais décadas e décadas de vida neste mundo conseguimos hoje com o avanço da tecnologia e da ciência estamos conseguindo chegar aos 90 anos de idade sem grandes problemas se os avanços continuarem poderíamos ultrapassar o século se você está me vendo tiver avô ou avó que ainda são vivos pergunte para eles como que era a vida deles como que eram os idosos na época deles com que idade os idosos morriam e ver a idade do seu avô da tua avó do teu pai da tua mãe hoje no mundo moderno eles vão falar não, na minha época uma pessoa idosa na minha época morria com 40 com 50 anos com 30 anos dependendo da situação por causa da precariedade da vida precariedade da saúde e essa luta incessante pela imortalidade fez com que a ciência se despontasse nessa busca incessante de ganharmos a cada geração mais décadas de vida podendo chegar aos dias de hoje como eu falei chegarmos aos 90 anos sem grandes problemas isso tudo é um fruto uma ideia romana e como tudo que eu falei aqui vocês vão entender que tem muita coisa na nossa sociedade romana e que acaba sendo herança grega bem este foi o mito dos romanos como eu falei um único programa daria para poder abarcar tudo porque ele é reflexo de outras mitologias um bom final de semana a todos vocês e nos encontraremos no próximo programa na próxima semana aqui no canal Pria de Anos um forte abraço a todos Pria de Anos nós somos a associação SOS Felinos onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua e através de sua inestimável ajuda estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar alimento remédios veterinário além de muita atenção cuidado e imenso amor se você ainda não conhece a associação SOS Felinos venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto a associação SOS Felinos juntos para um mundo melhor para todos a associação e associação e associação e associação